que é uma autoestima saudável. A autoestima saudável é aquela autoestima que você sabe, diz, você se reconhece, você reconhece tanto os seus pontos fracos, mais frágeis, quanto os seus pontos que você tem mais força, mais destreza, mais habilidades, né? Então, e habilidades, que eu digo, são todos os tipos de habilidade. Relacionar-se é uma habilidade. E nós não conseguimos ser bons em tudo, o tempo todo. Tem vezes que, nossa, a gente se sente muito mal, que a gente às vezes, puxa, eu sou muito melhor do que isso, por que eu fiz dessa forma, né? Então, a autoestima saudável, ela reconhece o nosso valor, o valor próprio, ela não se deixa abalar tanto pela opinião alheia, pela opinião dos outros, porque você conhece o seu valor próprio, você sabe quem você é, você sabe das suas qualidades, você sabe que os seus pontos frágeis você pode melhorar, que são simplesmente habilidades que você ainda não colocou tanta atenção, que você não se dedicou para aquilo, mas que, se você se dedicar, você tem capacidade de melhorar.